Fala galerinha, e aí belezinha? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é Paulo, eu sou de Salvador, Bahia e o canal aqui é pra falar sobre motos, galera. Hoje nós estamos com a nossa pop, a vida noturna aqui de Salvador, estou saindo aqui da região da Orla, indo sentido região metropolitana, nesse frio de junho, galera, friozinho gostoso. Bem friozinho o tempo, tem uma galera que para ali nas igrejas pra poder dar mingau, né, e agasalho pra galera que tá na rua, muito bom isso aí, ajudar a quem não tem. Vamos nós, nessas ruas desertas, com a nossa pop. A moto do apocalipse, a galera às vezes fica velha. Qual moto você teria se acontecesse um apocalipse, subir? Rapaz, a melhor moto pra você ter nessa aquasião é a moto com, primeiro, menos eletrônica possível. Porque com menos eletrônica possível, mais difícil de quebrar. Segundo, uma moto super econômica, até porque combustível vai ser difícil de você encontrar, né, então tem que ser uma moto que eu consumo baixo. Terceiro, uma moto leve, sim, uma moto leve, porque quanto mais leve for, mais fácil pra você andar em qualquer lugar, né, não só no asfalto, mas terra, região de terra, areia e cascalho. E quarto, uma moto confiável, com uma tomão, durável, e é isso, aí quando você junta essas quatro características aí, da pop, por isso que eu falo, cara, a pop é a moto, a moto. A moto, a moto gostou, a moto gostou, né, cara. Que friozinho que tá hoje aqui, viu? Que friozinho! Ui! A moto de junho é bem frio, pelo menos aqui em Salvador, né? Quem é, baiano, chega a bater o queixo. Sacaninha de visa aí. Se eu não me engano, essa aí é o mesmo motor da pop. 110 também. Reduzi o que é que é 50. Radazinho. Ai, essas ruas desertas. Galera tá passando aqui, mas tem radar aqui, ó. Ah, o cara passou com a placa na mão. Com a mão na placa, melhor dizendo, né. Vamos nessa! Essa partezinha aqui é bem escura, né, galera? Não coloca a iluminação, ó. Esse pocho aqui tá desligado. Aí aqui, ó. Tudo desligado. Pocho desligado. Outro desligado. Outro desligado. O que custa a galera vingar, né? E aí é sempre assim. Esses daqui sempre estão apagados. É uma economia que... Eu não entendo não, né? Aí ali embaixo também é a mesma coisa. E perigoso, né? A noite tá andando assim. Aí, ó. Aqui também, ó. Bem escuro. Tem poche. Mas... Não tem a lápula. Bom, é isso aí, galerinha. Só pra registrar pra vocês aí o rolezinho noturno aqui em Salvador Bahia. Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aí, galera. É bem importante o comentário de vocês, tá? Deixem sugestões aí, críticas construtivas. Estamos abertos. E me sigam no Insta também. Conto muita coisa no Insta lá primeiro do que aqui no canal. Então, é isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus e fui!